Música Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo na Polo, nosso já tradicional programa de entrevistas. Durante esta semana nós vamos falar um pouquinho sobre arte, né? E estou muito contente de receber aqui nos estúdios Celso Batista, ele que é ator e vem falar para nós sobre isso, sobre ser ator, sobre estar ator aqui nessa condição, na nossa região, sobre as dificuldades da luta, um pouquinho da carreira dele também. Acho que queria agradecer ao Celso por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação nossa recebê-lo aqui nos estúdios da TV Polo. Eu que estou me sentindo orgulhoso, muito obrigado pelo convite, aliás, a todos os seus telespectadores. eu adoro o seu programa que é dinâmico e diversificado. Aliás, faz muito bem saber que tem esse tipo de atividade aqui em Cubatão. E a honra é minha. Eu estou muito feliz e obrigado, espero que eu possa... Celso, gente, para quem não sabe, mora no Jardim Casqueiro. Já há um tempinho, né? Olha, meus pais mudaram para o Casqueiro há uns 40 anos atrás. Bom, eu tinha 13 anos quando mudaram para cá, eu vou fazer 68, por aí você faz as contas, mas não conta para ninguém. Para não contar para ninguém, eu posso contar um segredo aqui para o pessoal de quem é o seu irmão aqui na cidade? Não sei se vai ser bom ou não. Pode, eu amo meu irmão, meu caçulinha. Deixa eu falar, eu faço questão de falar porque é amigo nosso, é gente da cidade também, parece muito, é o Pedrão do Som, um abraço para ele, que é uma pessoa que a gente tem muito carinho pela simpatia que tem, sempre muito atencioso, então um abraço para ele. Extremamente participante da vida Cubatense. Ah, sim. E me surpreendeu, aí o André, que é um amigo meu já de muitos anos, falou assim, olha, o Celso está aqui, é um ator, está aqui em Cubatão. Mas como? Eu não sei, eu sou um ignorante, então vamos trazê-lo aqui para conversar sobre isso. Celso já é ator há quanto tempo? 40 anos e alguma coisa. Opa, faz muito tempo. Decidiu como? Não, aí é outra uma coisa que eu sempre gosto de dizer, ator não decide ser ator, o teatro te pega e pronto, entendeu? É o teatro que nos escolhe. Eu sou de uma família muito simples, humilde, sou o irmão mais velho de quatro homens, meu pai era motorista de caminhão, me criei até os 13 anos quando eu vim para Cubatão, no interior, bravo, daqueles de falar pio e crococó, entendeu? Mas desde menino, no grupo escolar, que naquele tempo era grupo escolar, viu gente? Eu já era chamado para ler discurso, para falar o poema nas festinhas de fim de ano, e isso é uma coisa que foi passando a fazer parte da minha vida, entendeu? Então, quando eu pensei que não, eu já estava ator. E aí você começa a ser chamado para fazer uma coisa, outra, no ginásio, já é experiências mais intensas, até eu descobrir o Tevec em Santos, que era o grande celeiro de atores, de movimento teatral. Era um grupo de teatro, não é? Era um grupo de teatro poderoso, a gente ganhava todos os festivais de teatro amador, Festival Nacional de Teatro Amador. Tinha dois diretores, dois grandes diretores, o Carlos Alberto Sofredini, que infelizmente já nos deixou, um grande mestre de teatro, foi meu amigo, e o Carlos Pinto, dirigiu um outro grupo. Você falou que o Carlos Pinto que foi secretário de Cultura em Santos? E tinha uma atividade constante, frequente, terminava uma montagem, montava outra, entendeu? Viajávamos pelo Brasil inteiro com os espetáculos, era uma coisa muito intensa. E eu comecei aí, decididamente, é isso que eu quero, entendeu? Sabia que era, é onde eu me sinto em casa. Aliás, palca não tem como. Então, é muito interessante isso, né? E a gente aqui em Cubatão tem algumas experiências com teatro, no Teatro Amador. Eu tenho um irmão que já fez parte, ou tem um tal Lorimar, tal Coquinha, tal pessoal todo aí que faz teatro amador. E o Celso me disse, não, eu sou ator profissional e tenho experiências de palco já. Teve que ir para fora, né, Celso? Não, fora. São Paulo, que é a grande, para mim foi, né? Toda a minha história profissional está em São Paulo. Eu já fui para o Rio com espetáculo, mas tudo que eu fiz, os trabalhos mais importantes foram em São Paulo. Eu fui para fora, quando eu digo para você, até estava comentando há pouco das minhas experiências internacionais, não foi com teatro. Certo, trabalho. Porque, sim. Olha eu, olha o que eu acabei de dizer. Não, ele foi para a experiência internacional, não foi com teatro, foi com trabalho. Normal. Me desculpe. Não, mas isso é normal. A gente ouve isso até hoje. O que você faz? Eu sou ator. E trabalha hoje, né? Você não trabalha? Não, não trabalho. Só ensaio oito horas por dia, sabe? É um trabalho árduo. Exige uma disciplina muito grande, uma dedicação muito grande. Às vezes você trabalha mais em teatro do que trabalharia em um escritório, onde você para para tomar cafezinho, sabe? Tem horário de almoço. Em teatro não tem horário de almoço, não tem sábado e domingo, não tem feriado, entendeu? É bem, o negócio é um comprometimento muito grande, entendeu? Mas, como eu tive a minha fase, que eu chamo de fase executiva, eu fui secretário bilingue de multinacional, eu falo inglês, falo espanhol, morei em Buenos Aires, morei em Lima, morei em Nova Iorque, mas sempre trabalhando. E eu conheci o Brasil, às vezes eu falo assim, ah, mas você viajou pelo Brasil inteiro. Viajei, trabalhando, entendeu? Você viaja com teatro, você faz o espetáculo em uma cidade, vai para o hotel, come, dorme, na manhã seguinte você viaja para outra cidade, tem que montar cenário, sair pela cidade divulgando, conseguindo coisas para o cenário, o ator sempre vai junto, porque o ator é a cara do espetáculo, é o que o público vai ver. Até isso também, aliás, em viagem você trabalha mais ainda. Agora, como você falou em ator, teatro, você tem essa questão de ator, televisão. Você tem experiência em televisão, mas parece que, e eu já percebi que alguns atores têm isso mesmo, olha, eu sou ator, e não é porque eu sou ator que eu tenho que fazer televisão, é isso mesmo? Olha, para mim é assim, eu sempre digo que eu sou ator de teatro, porque eu aprendi a fazer no palco, eu adoro estar no palco, sentir o pisar no palco e olhar a cara da plateia, não tem nada que compense isso, que seja melhor do que isso. Claro, as poucas vezes que eu fiz televisão, eu fiz participações de novelas do SBT, fiz há muito tempo atrás um programa na TV Cultura, mas eu fui chamado porque pessoas lá de dentro me conheciam do teatro e me chamaram para fazer, entendeu? Eu nunca fui atrás. Aliás, não é ruim de fazer. Aliás, cinema, eu também adorei fazer, quando eu comecei a fazer cinema. Mas nada substitui o teatro, entendeu? O cara a cara com a plateia, a reação, a energia da plateia, nada substitui isso. Agora, eu acho que não existe isso de ator só disso ou daquilo. Ator é ator. Se me chamarem para fazer no circo, eu também vou, na praça. Aliás, já fiz na praça, entendeu? Não é problema nenhum. Aliás, a gente percebe que os grupos amadores e iniciais, mas eles começam exatamente na praça. Eu conversei, tive a oportunidade de conversar com uma atriz aqui, e ela estava falando dessa questão do teatro alternativo, que andam fazendo em Teatro e Arena, na Azul, com o novo mais. Cada vez mais, cada vez mais. Você tem espetáculos em apartamentos, você tem espetáculos em ônibus, em carroceria de caminhão. Eu percebi em São Paulo também que eles estão fazendo em janelas daqueles prédios próximos ao Milcão, performances teatrais. Performance, claro. É o que eu estou te falando. O ator, e com detalhe, um ator pode fazer um espetáculo, sabe, sozinho. Se eu chegar na praça e começar a declamar Shakespeare ou, sei lá, Gonçalves Dias, entendeu? É teatro. Eu posso criar um personagem e fazer em qualquer lugar. É óbvio que você faz isso, muitas vezes, e esses que você citou, é uma necessidade, porque está cada dia mais difícil, né? Trabalho, como em todos os setores. Então, você tem que ter essa criatividade, essa ousadia de invadir espaço. No metrô, já fiz no metrô, em shopping center, entendeu? Não tem lugar. Onde der para ficar em pé, você faz. Agora, quando você decidiu, ou você já virou um ator profissional direto? Porque, assim, a gente percebe que os jovens atores, eles ficam patinando dentro dessa condição, né? Olha, eu já disse aqui que eu não escolhi ser ator. O teatro me escolheu. E é uma coisa assim, eu comecei fazendo, na época, se tinha, eu não tive acesso, porque eu comecei em Santos, acho que já existia a EAD, não vou falar bobagem. Mas, quando profissionalizou-se, ou seja, quando se criou a... o SATED, instituiu a... A profissão? A profissão. Eu já tinha vários trabalhos. Então, eu apresentei os comprovantes de muitos trabalhos e tive direito ao meu DRT, que é o Registro de Ator. Ele está na minha carteira profissional, lá do Ministério do Trabalho. Opa! É, porque até então... Está vendo, gente? Está vendo? Ele trabalha como ator. Então, a gente tem que parar de perguntar se ele trabalha. Eu vou pedir licença para você, Celso. Eu preciso fazer um rápido intervalo. Claro. E daqui a pouco a gente volta conversando com o Celso Batista. Nós vamos falar também da experiência no cinema dele. Opa! Tem mais papo por aí? Não sai daí, não, gente. Bem, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O nosso convidado da semana, gente, o Celso Batista, ator. A gente está falando sobre essa profissão mesmo, né? Falando sobre as experiências do Celso aqui. E decidir, ele falou que foi o teatro que escolheu ele, e se manter na carreira, estar na carreira, querer estar na carreira, é difícil, mas a gente percebe que as pessoas são realmente... Como que eu posso dizer? Soldados? Não. Na realidade, são amantes mesmo do teatro e fazem de tudo e não medem esforço para poder fazer aquilo que é. Sem querer fazer proselitismo, frases de efeito, mas é uma missão, porque você não consegue fugir dela, entendeu? Você pode até se afastar um tempo, eu, aliás, estou afastado, né? Porque eu estou aqui em Cubatão, mas qualquer oportunidade que apareça, você vai porque é um chamado, entendeu? É irresistível. É um vírus. Você disse isso. Você hoje trabalha aqui no município de Cubatão e quando você tem espetáculo, você vai para fora, é isso? Você vai a São Paulo, nos horários de folga? É, até hoje, desde que eu estou na prefeitura de Cubatão, que eu sou funcionário da prefeitura de Cubatão, 10 da prefeitura de Cubatão, eu fiz, que tive que fazer em São Paulo, participações de novelas do SBT. E novela é assim, você vai, grava, volta, entendeu? Sempre dá para ajeitar, ou de fim de semana, ou fim do dia, às vezes você grava até de madrugada, isso não é problema, né? Quando eu tive que fazer uma peça agora, em dezembro do ano passado, que foi um trabalho muito grande, aí eu tive que pegar desde licença. Fez, licença. É, eu tenho licença-prêmio para tirar, então eu vou tirando conforme essa necessidade, né? Você falou em grande espetáculo em dezembro, vamos contar qual que é já, já vamos falar um pouquinho dessa experiência. Ah, sim, aliás, é um prazer falar, porque é um espetáculo belíssimo, musical, aliás, eu faço... 90% dos meus trabalhos em teatro foram musicais. Você canta? Canto. E canta muito bem, viu? Modéstia, padre. Modéstia, as favas. Esse espetáculo atual chama-se Esmeralda, o Musical. É baseado num livro Esmeralda, da Zíbia Gasparetto, psicografado. Tem 20 e poucos atores em cena, não lembro agora exatamente, sabe? É todo musicado. E um detalhe que chama muita atenção, é um atrativo. Todas as músicas do espetáculo são do Fábio Júnior. Ele cedeu as músicas para o espetáculo e são lindas. Aliás, eu abro o espetáculo cantando uma música. É dessas populares que ele canta, não? Olha, eu nem sei se são populares, porque eu nunca acompanhei a carreira, confesso ele, porque ele não me ouça. Eu nunca acompanhei a carreira dele. Mas são canções que ele já gravou em disco. Só que a produtora e diretora, Luciane Cunha, que é um primoro de artista, uma pessoa muito detalhista, ela garimpou as canções que tinham a ver com as situações dos personagens. Então não são canções... A única canção que eu já conhecia e que o público, o grande público conhece, é Pai. Que é num momento muito emocionante da peça. Vocês me perdoem, mas agora eu lembrei e me arrepiei. Não, é ator, né? É assim mesmo. É, e... Mas todas as músicas são lindas, entendeu? A gente fez um... Eu fiz um espetáculo, eu entrei para substituir, aliás, essa barba por causa do personagem. Eu ia dizer exatamente, exatamente... Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu falei assim, olha, você está vendo que você está... O ator, ele é meio camaleão, né? Volta e meia e tal, de algum jeito, em razão de algum personagem. É que eu faço um chefe da tribo, cigano, um cigano. Aliás, o espetáculo Esmeralda é uma cigana linda. E todos os personagens são ciganos. Tenho alguns nobres, mas o mote da peça é a tribo. E eu sou... O Miro é o chefe da tribo. E, é claro, para compor o personagem, precisava de uma barba e tal. E eu deixei a barba crescer, enfim. Fiz um espetáculo em dezembro, que foi um encerramento. O menino que fazia não pôde fazer, o ator, né? Aliás, meu amigo, Eduardo Sampaio. E estou aguardando a reestreia, que deve acontecer agora, em algum momento, nesse primeiro semestre ainda. Nesse tempo todo de teatro, o que você já fez de barca no espetáculo? Olha, Marcelo, eu gostei muito de fazer isso. Olha, tem alguns espetáculos que marcam, né? Eu fiz... Quando eu fiz a remontagem, a primeira remontagem de Herr... Opa, que legal, hein? Foi, foi. Que foi um espetáculo muito lindo. As músicas, esse, todo mundo conhece. As músicas são belistas. E eu fazia o personagem principal, que é o Claude. Aquele que vai para a guerra e tudo mais. Herr, então, foi um espetáculo que marcou, porque foi o primeiro grande musical que eu fiz. Depois eu fiz um outro musical, do Benedito Rui Barbosa, chamado Fogo na Terra, onde eu fazia o cantador. Eu tinha oito solos. E o espetáculo era lindo. Era ambientado na reforma agrária, no campo, né? E que, aliás, minhas origens todas são do mato mesmo. Então eu me identifiquei muito com aquele personagem. Era uma coisa emocionante fazer, entendeu? E fiz... Muita... Eu fiz a Viúva Alegre, a Opereta, em São Paulo. Uma montagem com oitenta pessoas em cena. Era uma coisa... Na época era o Teatro Brigadeiro, que virou igreja, como é o destino de vários teatros, né? Pois é. Então fiz grandes espetáculos, entendeu? Assim, musicais. A maioria foi musical. Aqui na Baixada, você chegou a fazer alguma coisa? Eu vim com vários espetáculos aqui na Baixada. Eu vim com os rapazes da banda, que não era musical, era uma comédia. Vim com... Abba, que era um musical... Da banda mesmo? Religioso. Não, não, não. Nada a ver. Abba é pai em hebraico. Sim. E era um tema... Um texto religioso calcado, feito com passagem da Bíblia, inclusive. Eu era o pastor, o pregador. Não se falava pastor em nenhum momento. Também musical. Ah, e vim com Laços Eternos, que eu fiz durante muito tempo, que é outro espetáculo maravilhoso, Espírita, também psicografado. Também é da Zíbia, Gasparetto? Não lembro. Acho que é da Zíbia também. Que é uma história maravilhosa, de reencarnação e tal. Grandes espetáculos. Graças a Deus, eu sempre fui chamado para fazer trabalhos muito bons, entendeu? Fiz outros tantos menores, né? Mas esses são os que mais me marcaram, entendeu? Esse espetáculo, o ator profissional e essa molecadinha que está aí hoje tentando buscar um lugar ao sol, quando é que eles podem sentir que esse estágio, opa, é hora de trabalhar de verdade? Não sei. Eu tenho uma grande preocupação, e sempre que eu converso com jovens atores ou candidatos a atores que estão começando, porque, aliás, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há décadas, eu diria uns 40 anos atrás ou mais, eu nem tinha ido para São Paulo ainda. Eu fui assistir o Juca de Oliveira, seu Juca de Oliveira, maravilhoso artista, ator, apresentador que todo mundo conhece. E eu pedi um autógrafo para ele, o que eu raramente faço, porque eu morro de vergonha. Mas todo mundo vai perder a oportunidade. E ele escreveu exatamente isso, teatro é duro. E eu uso essa frase até hoje, porque teatro é muito difícil. Então, eu sempre digo para os jovens, se você está querendo fazer teatro, porque você quer, na verdade, ir para a novela da Globo, é outro caminho, é outra coisa. Vá fazer um curso específico para a televisão. Porque ralar num palco, sabe, você fica às vezes oito horas, você tem ensaio de voz, ensaio de corpo, ensaio de texto. Nesse ínterim, você tem que ficar sentado, às vezes, uma hora, duas horas, decorando o seu texto, enquanto passa a outra cena. Aí tem que sair correndo, comer um lanche e voltar para o teatro. Aí fica lá dentro do teatro, escuro, sabe, com poeira, porque enquanto não tem espetáculo, o teatro não está sendo limpo e arejado. Às vezes, em construção de cenário. Eu peguei uma gripe uma vez, alérgica, quando eu estava montando o Cíndio Fred, lá em São Paulo, no Teatro Rússico Bar, aquela sala de Rio Vicente, que é lá embaixo. É um porãozãozão. E tinha gente serrando madeira, corda, passando corda. Cara, eu peguei uma gripe alérgica, que o médico... Quando eu contei para o médico a situação em que eu estava ensaiando, ele falou assim, mano, eu ia admirar. Como é que não estaria, né? Então tem essas coisas. E quem quer fazer televisão é outro departamento, entendeu? Agora, tem uma ilusão muito grande, porque mesmo quem faz televisão sofre, recebe pouco, sabe? Tem atores de São Paulo, já atores, veteranos, que quando são chamados para Globo, no Rio, eles têm que ir de ônibus e se hospedar na casa de amigos. Não tem, sabe, moronomia. Você tocou num assunto agora, me chamou a atenção, mas nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. E no próximo bloco também nós vamos mostrar um pouquinho, falar da experiência de cinema do Celso Batista. Então não sai daí não, que eu volto já, já. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, eu estou conversando com o Celso Batista, ator aqui da nossa cidade. E muito agradável conversa, gente. Eu fui teatro nos dois blocos que antecederam e falei, fala um pouquinho dessa experiência dele de cinema. Antes de terminar o bloco, ou no bloco anterior, a gente estava falando sobre essa dificuldade que você falou, que às vezes o ator, mesmo que tenha toda essa referência global, de ter essa exposição pública, não significa que ele tem dinheiro, que ele é bem-vindo. Não, absolutamente não. E recentemente a gente foi surpreendido com uma história de que o ator da Globo, o Mário Gomes, estava vendendo pastel na praia. Exatamente. Aí você, eu lembrei do assunto. É, e o Mário Gomes, que aliás foi um dos atores de primeira linha da Globo, caiu no ostracismo, a própria Globo o defenestrou, por fatos que nem venham ao caso lembrar, e de repente o cara se vê, sabe, tem que trabalhar. E ele, que aliás é uma pessoa simples, é um cara maravilhoso, sabe, simples, trabalhador, tanto que está lá vendendo o seu pastel, entendeu? E aliás, por essa exposição que ele teve agora por causa da história do pastel na praia, ele já foi chamado pelo diretor Nick Nielsen, lá de Paulínia, que dirigiu um dos filmes que eu fiz recentemente, e está gravando um filme lá em Paulínia. Opa! Entendeu? Então, isso é uma coisa que a mídia às vezes, na tentativa até, às vezes, de criar uma curiosidade mórbida, sei lá, até meio maldosa, ah, o Mário Gomes ganhou galã, agora vende pastel na praia. Pronto, trouxe o cara na mídia e ele já está filmando de novo. Entendeu? E o pastel deve ser o mais caro do Rio de Janeiro. Ah, agora vai fazer fila para comprar o pastel dele. Gente, ele falou o seguinte, você falou o nome de uma cidade aí, Paulínia? Paulínia. E a gente está falando aqui, fala da experiência no cinema do Celso, e ele veio falar para a gente de um filme chamado O Lucro Acima da Vida. Ele faz o personagem, o Mike? É, o senhor Mike, que é o vilão da história. E a gente tem um pedacinho do, antes de falar do filme, posso soltar um pouquinho do trailer? Vamos ver um pouquinho do trailer, tá, gente? Será que vocês confiam na minha capacidade para representar esse sindicato? Eu aceito essa missão. Você irá conhecer uma parte da história do Brasil. Recriada por grandes atores. Essa fumaça que sai da queima dos resíduos dos tambores é um veneno e tanto para a saúde. Verdade? E quem quer saber da verdade, meu querido? E pensando bem, eu acho que o momento certo é agora. trabalho a todo mundo jamais será vencido. Trabalha a todo mundo jamais será vencido. Trabalha a todo mundo jamais será vencido. Eu não entendo essas pessoas. Como eles podem ir na rua contra a Shell? Como se um bando de perna pado fosse capaz de fazer alguma coisa contra uma potência mundial como o Shell. Eles querem dinheiro. Dinheiro! Que diabólico! Eu pensei que a única coisa diabólica que fosse a minha mente. Vai mandar a mulher dele me oferecer dinheiro para eu desistir de tudo? Ele não é homem não, menina? Del Garcês João Vitti Celso Batista Constance von Wertzen David Wendt Denis Dirkian Participação especial de Ailton Graça e Zezé Mota O Lucro Acima da Vida Direção Nick Nilsson Bem, está aí gente O Lucro Acima da Vida Tu sabe que quando eu vi a capa do filme o trailer deste filme e essa história aqui eu me lembrei de Cubatão em razão das experiências que a gente tem aqui Claro, aqui teve a história da Ródia Da Ródia, isso E quando eu vi aquele eu falei Nossa, a gente teve a história da Ródia a gente teve a história do pó da China Pó da China Isso Que eu não sei detalhes da história No caso do Lucro Acima da Vida foi uma contaminação ambiental que aconteceu em Paulínia Sim Que é pegado com Campinas Instalou-se uma fábrica da Shell lá fabricando produtos químicos que nos Estados Unidos já era proibido de fabricar aí eles vêm para o país do terceiro mundo fabricam morreu um monte de gente entendeu começaram a ficar doente poluiu ar terra água lençol freático e começou um movimento muito grande dos trabalhadores e apoiados por um um rapaz lá de Campinas meu Deus não vou lembrar o nome dele agora que horror mas enfim e entraram com um processo contra a Shell imagina um grupinho de trabalhadores de Paulínia Eu lembro um pouquinho dessa história que repercutiu bastante na mídia e a comunidade de Campinas inteira se mobilizou e é legal que isso gerou o filme e chamou a atenção para essa consciência e essa experiência de cinema você falou assim eu gosto de fazer cinema é a primeira vez já fez cinema não você tem outro peraí opa tem mais um aqui gente vamos ver tem aqui Diário de um Exorcista Diário de um Exorcista zero porque virão mais dois se Deus quiser vou pedir para a gente dar uma olhadinha também no trailer do Diário de um Exorcista depois a gente volta conversando aqui com o Celso então a gente fala dos dois filmes dessas experiências então vamos dar uma olhadinha aí a gente já volta meu nome é Lucas Vidal sou padre especializado em exorcismo há 35 anos para os crentes sou a salvação para os descrentes sou uma farsa ele está aqui padre Fábio ele conseguiu atravessar para o nosso mundo de quem vocês estão falando? eu desconjuro o satanás inimigo da salvação do gênero humano sai desta criatura de Deus em nome do pai do filho e do espírito santo amém Lucas eu sou o teu pai bem gente está aí olha mais uma experiência do Celso Batista estava lendo aqui que são duas coisas totalmente diferentes né Celso totalmente diferentes e aí? isso que é desafiador eu adoro qualquer ator gosta eu li o tema assim nossa uma é uma história não vou chamar de ficção né ou não eu não sei o que você pode dizer o diário é baseado no fato real certo o Renato Siqueira que é o diretor e roteirista pesquisou ele escreveu um livro que chama o diário do exercista em parceria com o Milite que eu não lembro o nome deve estar aí é vai estar mas eu provavelmente não vou conseguir ler agora mas a gente dá nos créditos enfim aí do livro ele fez o roteiro do filme é baseado em uma história real é um filme de terror brasileiro totalmente brasileiro entendeu com o Fábio Tomazini Lisa Negri atores não famosos mas excelentes o Renato é muito caprichoso muito detalhista aliás ele é muito jovem e trabalha muito ele importou uns programas para fazer os efeitos especiais ele mesmo fez o resultado é excelente se alguém quiser o diário de um exercista você acha no Netflix e no HD filmes online você pode assistir online é isso que é bacana então Netflix e HD filmes online ou HD filmes online é só jogar lá quanto tempo tem de o diário de um exorcista zero certo já me levantaram a placa ali três vezes sabia? conversa boa passa rápido meu céu ainda bem que você está lá dentro porque eu não estou nem vendo eu queria te agradecer muito a sua presença foi um prazer imenso recebê-lo aqui conversa boa passa rápido a gente poderia ficar bastante tempo mais conversando a gente volta sucesso aqui o lucro da vida o diário de um exercista o lucro acima da vida do Nick Nilsson lá de Paulínia de Campinas e o diário de um exorcista e para mim um prazer conversar com você parabéns e TV Polta de portas abertas quando você precisar obrigado e para mim foi um prazer aliás uma conversa que podia rolar mais três horas muito obrigado mesmo Marcelo foi um prazer bem gente esta edição fica por aqui eu espero que você tenha gostado e até a próxima tchau tchau